Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz a substituição, no caso do Gnome, do Nautilus, pelo Dolph. É por uma razão de que o Gnome, no caso o Nautilus, ele tem um certo bugzinho em que ele não desliga os discos externos, USB. Quando você vai na opção, por exemplo, vou ligar aqui um disco externo, USB. Quando você vem com essa opção aqui de desmontar, que deveria se equivaler ao ejetar dispositivo com segurança. O Gnome em si, nessa situação, ele não ejeta o dispositivo, ele só desmonta o dispositivo, mas ele ainda fica habilitado aqui para você vir aqui e montar o volume. Se você quiser desligar mesmo o equipamento, você tem que vir aqui no aplicativo Discos, selecionar o disco e vir aqui desligar, está desligado, e aí sim ele some de vez aqui do sistema. Isso não acontece no Windows, quando você coloca um pendrive ou um disco externo no Windows, você vai e escolher a opção de ejetar o dispositivo, e no Windows o dispositivo é ejetado e, se for um disco externo de prato, USB, ele vai desligar o motor e vai desligar mesmo o seu sistema, para você depois tirar o cabo e guardar ele lá. No Linux você tem esse mesmo tipo de funcionamento, no Dolphin, no Kaja, que é o navegador, se não me engano, é o navegador do Cinnamon, você abre o Kaja, você vem com o botão direito no dispositivo que está montado e você tem lá ejetar dispositivo. E no Gnome é essa palhaçada aí de só ter a opção, vamos ligar de novo aqui, tira, coloca. Você só desmonta a unidade, você não consegue, você não desliga o disco e isso é uma coisa relativamente chata, e é que pode, eventualmente, num disco que ainda está ligado, com a alimentação funcionando, você pode, com tantas ligas e desligas, se você for um cara azarado, pode acabar danificando o seu disco externo, mesmo o de motor, quanto os normais, pendrive, disco externo, SSD e coisas assim, porque você tem o desligamento dos dados, mas não tem da alimentação e quando você tira fora o cabo, ele pode acabar ocasionando algum problema elétrico na sua máquina aí, mas esse erro é principalmente para disco rígido que usa um motor. Você sente que você, se você estiver usando, por exemplo, se você desligar um disco rígido sem ajetar ele no Windows, quando você puxa o cabo, você escuta um barulho estranho vindo do disco do SSD externo, o SSD do HD externo, como se o motor estivesse desligado de repente, e o braço que faz o movimento das cabeças de gravação, puxado ou jogado de um lado para o outro, de repente aí, pô, e dá a impressão que esse negócio aí pode acabar estragando o disco. Sem dizer que no Dolphin, eu não vou fazer, eu vou fazer depois aí um outro vídeo aí sobre comparação entre Gnome e Kdeco, usando o Dolphin e o Nautilus, no caso, né? Mas o Dolphin, ele também tem certas particularidades interessantes que o Nautilus não tem e o Nautilus tem particularidades que o Dolphin não tem. Uma delas, por exemplo, é o, no caso do Nautilus, é você ter visualizações, isso aqui que é engraçado, eles têm, usando o Quick View, que tem no Mac OS, que você aperta, você seleciona o tipo de mídia, que é vídeo, áudio, MP3, alguma coisa assim, aperta o espaço e você tem uma pré-visualização, por exemplo, isso aqui é o Diego Costa do Botafogo, apertei o espaço e já apareceu. Aí, isso aqui é a cena do filme Jumanji, é Jumanji, bem-vindo à selva, e, porra, o Diego Costa é a cara desse bunda aqui, de um dos guardas lá, né? É NPC, a gurica lá, aquela guerreira lá vai tentar flertar com os caras aí, esse filme é mó barato, olha só, muito parecido, eu ia botar, eu tô pra colocar esse negócio no Facebook lá e ainda acabei esquecendo, agora que eu lembrei. Então, só de exemplo, né? Fotografias, isso no... Você tem vídeo também, vídeo no canal, por exemplo. Com áudio... Nesse vídeo eu vou falar sobre três extensões que a gente pode usar no nosso vídeo. E documento, de um modo geral, isso aí facilita na hora de você querer ver o que você tá querendo fazer, botar aí na... Você tá querendo visualizar o que é que você tá querendo editar, qualquer coisa assim, então, esse rapidinho, assim, pra você saber o que é, inclusive música também. Esse click view devia existir também no Whisper, tá aqui. Eita porra! Pra gente, é o que a gente escuta de merda hoje, porra... Pronto, acabou aqui. Aí o... O Dolphin também tem, eu já instalei aqui até o... Cadê ele? Já instalei o Dolphin. Ele tem também esses previews malucos aí, só que ele não tem o preview do... É, do... Não tem quick view. Ele tem um quase quick view em que você aperta o F11, Aí você tem aqui, ó, um previewzinho rápido, botando o mouse em cima. Ele também tem um previewzinho, ó, um previewzinho aqui, ó, aqui desse lado aqui, com áudio e tudo. Mas, porra, não é a mesma coisa do Nautilus, mas isso aí é... É outra circunstância aí que vão ser explicadas num próximo vídeo aí que eu for fazer. Então, eu botei o Dolphin aqui justamente pra me dar essa opção de poder desligar o disco externo, né? Mas desligar mesmo, porque aqui, no caso do Dolphin, ele, além de desmontar a unidade, ele também desliga a alimentação, que o gnome devia fazer isso, pô, sacanagem não fazer esse tipo de coisa. Mas isso sempre acontece, a grama do vizinho é sempre melhor do que... É sempre mais verde do que a nossa, né? Então, você pode instalar o Dolphin, indo lá no seu programa de software, você instala o Dolphin, instala também o console, que é pra você poder fazer isso daqui, ó. Você vai abrir o console do KDE, você não vai instalar o KDE inteiro, você vai instalar só as bibliotecas suficientes pra fazer com que o Dolphin e o console abram sem ter que colocar tudo de KDE no seu sistema. Então, você tá vendo, você vem aqui, ó, não tem aplicativos KDE instalados aqui nessa máquina. A não ser um ou outro aí, por exemplo, o KDE In Live, que é o editor de vídeo que eu uso, mas de resto é tudo só KDE, é tudo pra Nautilus, né, pra GTK. Então, você não tem muita preocupação em ter os programas misturados uns com os outros aí e encher a sua máquina de bagulho. Aí, pra você ficar com a transparência, você vem... Cadê? Localizar... Como é que é mesmo o negócio, hein? Ah, tá aqui. Você vem aqui, né, blá, 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 blá... Editar o perfil atual, e você vem aqui em aparência, get new, e manda procurar por transparência. Aí, você vai ter uma série de... Cadê? Get new. A gente vai escrever, vamos terminar aqui. Transparência. Aí, é só ir baixando aí os que têm transparência escrito, pra você depois poder usar em uma dessas opções aqui. Eu usei esse daqui, que ficou legalzinho no sistema. As coisas estão meio estranhas, porque como isso aqui usa QT, e o Gnome usa GTK, algumas aplicações ficam meio esquisitas, em relação à compatibilidade de um pro outro, como aconteceu isso daqui. Tive que pesquisar um pouquinho, pra deixar o Dolphin assim, pretinho, como é esse aqui, o Nautilus, né? Mas deu um certo trabalho, e talvez eu coloque também o vídeo aí, se o pessoal fizer essa mudança aí, que ele vai ficar todo branco. Às vezes, até as imagens e tal, de fundo, você não consegue ver direito, as letras e tal, pra deixar ele escurinho também, conforme o tema GTK que você está usando. E, basicamente, eu usei... Eu botei o Dolphin, que eu costumo usar também KD muito, por causa dessa capacidade aqui de... Por exemplo, que você pode, numa janela só, você pode transferir arquivos de um pro outro, sem ficar procurando... Sem ficar com duas janelas abertas do Nautilus, por exemplo. Mas isso vai de cada um aí, da necessidade de cada um. Eu, como uso muito o drive externo, eu preciso, então, com que o disco seja desligado, inclusive a alimentação, sem eu ter que ejetar, e depois ter que abrir o disco, e mandar desligar lá daquele modo. Então, com o Nautilus, com o Dolphin, você faz isso de uma vez só. Então, você vem aqui, remover com segurança. Pronto. Foi desligado o disco, o disco parou de vibrar aqui, o motor, claro, eu posso soltar aqui, e ele só volta se eu tirar o cabo e colocar de novo. Daí, voltou. Daí, eu venho aqui, aqui todos os... os arquivos, com os ícones bonitinhos, aí, do que que tem, do que que não tem, as figuras, as fotografias que tem lá dentro, e coisa e tal. E para você também ter o... as visualizações, né, dos arquivos e tal, dentro do Nautilus, do Dolphinus, você tem que instalar também as bibliotecas do FFMPEG, do Tumblr, e que para você poder ter o preview de... de mais de vídeos aí, dentro das pastas, então, aí para você ter a diferenciação do que você... do que as pastas têm no interior dela. Você também consegue trabalhar com figuras, aqui, redimensionar, posso aqui redimensionar a imagem, copiar para, mover para, o Nautilus também tem isso, ele tem, inclusive, duas opções aqui, redimensionar a imagem, rotacionar a imagem sem ter que usar programa, você bota lá o quanto você quer, quanto você quer, o quanto e quando, você quer ir e faz lá o redirecionamento. Copiar para a ligeira, do que é, abrir com, redimensionar, copiar, mover, e a gente vai ver, então, como a gente deixa o Dolphin como o gerenciador de arquivo padrão do sistema em vez do eleição Nautilus. Então, a gente vai vir aqui e você precisa saber qual é o... o Mime, né, quer dizer, a referência do gerenciador de arquivos que é o padrão do seu sistema aí, usando esse comando aí, que os comandos vão estar lá na descrição do vídeo aí para não ficar... tem que parar o vídeo toda hora aí para ficar copiando o comando. Então, é esse daí, xdm, mymclare, default, inodital. Aí dá enter, aí ele está me mostrando então que o Dolphin é o meu sistema padrão. E você tem duas formas de você deixar, então, o Dolphin como o seu sistema padrão de gerenciador de arquivos aí na sua máquina. Você tem que fazer, você tem a opção, o comando de... Você precisa procurar qual é a referência, se é Dolphin desktop ou outra aí que eu vou mostrar, usando esse comando aí, que também vai estar na descrição do vídeo. O que a gente vai fazer? Vou dar uma sudada aqui. Então, a gente precisa saber qual a opção de Dolphin desktop que tem na sua máquina para a gente procurar isso daqui. Então, tem sistemas que usa o Dolphin desktop e tem outros que usam com esse daqui, o org.kde.dolphin desktop e dependendo da saída desse comando aqui é o que você vai usar para fazer a substituição do... do MIME, do MIME, que vai permitir que o sistema saiba qual é o gerenciador de arquivos que você quer como padrão do sistema. E o comando, então, para você fixar no caso, o Dolphin como gerenciador de arquivos padrão, ele tem que estar instalado, lógico, né? É esse daí, é esse comando aqui. Então, esse org.kde.dolphin desktop, então, esse comando aqui, ele vai depender do que você vai achar aqui nesse outro comando que você digitou aqui. Se aparecer Dolphin desktop aqui, ele tem que estar aqui, user share application, alguma coisa assim, não sei o que, application. Porque você, esse kde.dolphin desktop ou só o Dolphin desktop, ele pode aparecer em outras situações. Então, por exemplo, não é essa, mas sim, essa aqui, é o user share application, isso aqui no Archlinux, usando o Gnome. Aí você vai vir, então, já sei que, isso aqui só vai aparecer se o kde estiver instalado, ou se o kde não, se o Dolphin estiver instalado, lógico. Então, você vai vir aqui, xdm, é xdg, mime, default, org, kde, Dolphin, aí no adiratório, você dá enter e o seu sistema vai ser, então, instruído a usar o Dolphin ao invés do Nautilus. E se você não gostar do resultado, quiser voltar para o Nautilus de novo, você vai fazer aquele mesmo comando para descobrir qual é o que chama o Nautilus. Então, vamos ver aqui. Seria esse comando aqui. Vai, de babá, Nautilus desktop e tal. O que pode ser Nautilus desktop ou o outro que vai aparecer aqui. O que é que houve aí? Ah, descobriu o erro. É por causa da letra pequena. Então, seria, a parte onde estão os atalhos, é essa aí, user share application e a gente vê aqui o kde, org, kde, Dolphin, desktop. Então, eu vou procurar aqui. Eu já achei. Você pode vir aqui e ver se você vai achar o Nautilus desktop ou então o org, cadê? Esse cara aqui, né? Cadê? Ou então, esse cara aqui. Então, para você fazer com que o Nautilus seja gerenciador de arquivo de novo, você tem que substituir esse comando aqui. Com esse comando aqui, você tem que mudar esse org, kde, org, kde, Dolphin, desktop e colocar esse org gnome Nautilus desktop da Enter e você volta então a ter o seu Nautilus como gerenciador padrão do seu sistema. É claro que você não vai desinstalar o Nautilus, porque ele faz parte do gnome aí, se você tentar fazer isso, vai cagar o sistema todo. É interessante você ter os dois navegadores, porque um completa o funcionamento do outro. para mim mesmo, no meu dia a dia, é mais válido usar o Dolphin, quem usa a E-Cinamon, que usa outro navegador de arquivos, não tem esse problema que o próprio programa ele tem essa opção de fazer a desmontagem, não, a ejeção do dispositivo com segurança, como a gente vê no Windows. E também fica como dica aí para o pessoal de sempre ejetar o dispositivo em vez de quando terminar de fazer as coisas nele, e simplesmente puxar o pendrive ou o disco externo para guardar ou levar para outro lugar, não, ou levar para outro lugar. Sempre tenha em mente, ejete o dispositivo para que a alimentação dele, principalmente, seja desligada para você ter um uso melhor, uma prática de uso melhor no manuseio desse tipo de mídia externa USB que pode acabar sendo danificado porque foi desconectado do sistema ainda com a alimentação ativa. Então o vídeo é esse aí, você já sabe a recomendação, né? Não assine o canal, não divulgue nas redes sociais, não mostre para os amigos, não divulgue, não assine, não dê joinha, dê dislike que é para nego não ver o vídeo, não comente, se comentar, fale mal, porque eu também estou cagando para essa porra toda aí e depois a gente vem com outro vídeo mananhando aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.